Segundo confronto SHZ contra Dano Não, aqui é x1 Tenso Vocês não dão nem tempo de eu tacar as coisas em vocês Ah mano, IA tá me atrapalhando muito, velho Cara, mano, fica voando Parece uma bomba, velho Ah, mas é reflexo Salve rapaziada Ah, para de atirar, mano, desgraçado Salve rapaziada, eu sou Danoco Vou jogar um x1 aqui com o sh No mapa da MBR E vamo ver aqui Punei esse patetinha, bem safe Bora, bora, valendo Ah, que isso, velho O cara tá atacando o bolo do top, mano Cadê esse h, mano Ele me viu, meu Deus Olha esse cara pulando no mapa Eu vi, hein Eu vi, hein Eu vi, hein Tá surfando, ele tá vindo aqui, ó Meu Deus Ai, é uma beijada, velho Não, mano Duro, velho Vamos rapaziada, aperta ela na camisa do MBR, pô Vou fazer o som Ah, dá pra fazer, né Ah, tá bom Que isso, acelerado Ah, você tá muito bom, velho Vou jogar pra prejudicar aqui Relaxa, shh Deixa pra fazer Ele vai ganhar 3x1, eu vou causar nele Não, ele joga mais forte, tá muito bom Meu Deus Meu Deus Quebrei o campo de futebol Foi muito face play Eu tô de USP Até USP, né Ah, mano, o cara tá me bangando, sh Vai jogar Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Eu tô muito cego, velho Que que é isso? Ah, não, não, o cara vai matar na gaia Ah, mano, tá muito cego, velho Nossa, você tá muito cego Porque assim, quem tiver ganhando Já é Mano, eu não tô Eu não tô ganhando, velho Nossa, você tá muito bom Tá difícil eu catir com você Tá difícil eu catir com você Aí é duro, meu Deus Cara, eu tô smoking, mano Ai, que duro, velho Caralho, eu nem tô vendo, velho É, o cara tá me bolando O cara tá bolando meu pé, velho SH, calma Ele tá ganhando, eu tô só faltando ele Espera SH, cara Ele tá muito bom, velho O cara tá me atacando tudo, velho Tô muito cego, velho Mano, eu tô muito cego, velho Meu Deus SH, socorro Eu vou ficar parado Vou deixar o cego jogar pra mim Meu Deus, mano Ficar paradinho, velho Aqui é assim, velho Quem tá ganhando tá mamando, velho O cara tá me enfrentando de granada SH Aqui tem que ser um jogo justo, velho Tá causadinho no SH agora um pouco, mano Não, eu já tô perdendo Tá fudida essa gasta, tá fudida agora, mano Eu tô no cego, vai morrer Para Ah, não, não, não Eu fiquei quarenta e sempre no cego, velho É muita bomba, velho Não tem como jogar O cara tem o Dr. Octopus, velho O cara tem, mano Tá causando bomba ao mesmo tempo, velho O que que é Dr. Octopus? Meu Deus, velho Ah, eu... Eu não sei, irmão Do Homem Areia, lá Aquele que tem as perninhas Doutor Octopus Ah, mano Ah, mano Não, meu Achei que era uma flecha Eu fui virar Opa, virou, hein Agora eu vou nascer lá do lado do SH agora Ah, não, mano Ah, eu já perdi o CC Eita, nasci... Opa, nasci do lado do SH Ah, eu tomei uma mod no cu, velho Ah, eu vou mamar muito, velho Que brilha, graça Nossa, velho Explica tudo Ah, oh, yeah Eu confundi os bonecos Atirei pra você, mano Puta que pariu A skin é diferente, velho Ah, mas, mano É o... É o reflexo, velho Olha, o SH tá muito forte Ai, ai Vai pro quem? É só eu causar no SH que ele ganha Nunca vim Nossa Você matou muito rápido, velho Vocês não dão nem tempo de atacar as coisas em vocês Não, aqui é X1 Tenso Ah, mano, o Yael tá me atrapalhando muito, velho O cara, mano, fica voando Parece uma bomba, velho Ah, mas é reflexo Meu Deus Mano, eu fui colhendo pro Yael toda hora, velho Ah, tô com cego, velho Essa calça, co... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Hora de me bancar Mas eu tô muito cego Para! Me solta! Eu fiquei 10 segundos cego, velho Nossa, velho Ai, que velho Caralho, foi roubado essa, velho Cadê ele? Cadê ele? Que isso? Alô? Onde você tava? Eu dei a volta surfando Não, você não deu no clipe, velho Você deu no clipe? Não, surtei Surtei Vai ter tirado a teima, velho Chama o VAR aí, mano Vai ter o VAR, velho Ai, essa garra Ah, ele me matou cego, não é possível Nossa, eu matei cego Eu nem vi, tá ligado? Ficou muito, velho Ai, é o desprezão, mano Ai, mano, duro, velho Para de me botar o VAR, me solta Ah, ele tá me travando Não, 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 ele tá me travando o VAR, hein? Ah, troco, meu Deus, mano O cara tá me travando Como é que o seu boneco me atrapalhou mais o meu de dor, velho Seu boneco ganhou passar que nem uma pomba, velho Entendemos Como vocês viram aqui, né O cara tentou de todos os jeitos possíveis me atrapalhar Mas o patetão foi pulido Mano, o Yel te ajudou muito, velho Valeu Valeu, dá like aí, tamo junto É nóis, rapaziada Abraço, vamo junto